Vendedora da Apple Eu sou o braço da Apple Ah é? Vendedora! 10 horas e 56 minutos Muito bom dia, muito bom dia pra você Nosso telespectador, você que assiste o programa Da comunidade nos quatro cantos da cidade de Manaus E também em todo o interior do Amazonas Aquele abraço Um ótimo dia pra você que está na Zona Leste Na Zona Sul, na Zona Centro-Sul, na Zona Centro-Oeste Um ótimo dia pra você que está na região Metropolitana do Amazonas Aqui, olha, quem está acompanhando aqui A gente pelo Rio Preto da Eva Presidente Figueiredo, Manacapuru, Iranduba Careiro, Cacau Pireira Todo mundo que está acompanhando a gente Principalmente também em Amaturar No canal 10 Apuí no canal 12 Marcelos, canal 17 E todos vocês estão ligados no programa da comunidade Muitíssimo obrigado pela essa maravilhosa audiência Nos quatro cantos da cidade de Manaus Lembrando que esse fim de semana tem Festival do Peixe Não é isso? Festival do Peixe em Barcelos Quem é que vai? Alisson Mota e Rui Mendes vão a Barcelos Pra acompanhar esse período e essa festa conhecida no mundo todo Porque todo mundo quer saber de pescar em Barcelos Fazer pesca esportiva em Barcelos Um grande beijo pra todos os pescadores E um beijo enorme pra todo mundo de Barcelos Principalmente vocês que recebem o Sinal da TV em Tempo Estão acompanhando aqui o nosso programa da comunidade Obviamente que nós não poderíamos deixar de cobrir Essa super festa, né Emerson? Essa festa maravilhosa, né? Os turistas, a população da cidade que vai até Barcelos Uma cidade linda, né? Linda, a cidade é linda As atrações, a atração turística de Barcelos é linda Todo mundo vai pra lá Eu que tenho amigos pescadores como o Jaiminho Jaime Pereira, um advogado amigo meu Pessoa boníssima, gente, maravilhosa Entendeu? Casado com uma lasmar, né? Porque sabe que não é com todo mundo casar com essa sorte Não é todo mundo, tem essa sorte, né? Robson Teixeira é um homem sortudo Jaime Pereira também é um homem de sorte Casou com uma lasmar Ainda tem alguma lasmar ainda? Não, tem uma lasmar disponível que é minha prima Carla, linda, loura, linda Sério? Porque elas matem assim, né? É, porque solteiro estou, né? Isso é genética Ah, você está solteiro? Solteiro Emerson está solteiro Se você tem interesse em Emerson Mande uma mensagem pelo nosso WhatsApp 994-21-7147 Faça aquela selfie Ai, gatinho Atenção, Maurício Diga assim Fecha aqui pra mim, Maurício Maurício? Tá bem aí, Maurício Fecha a hora pra mim Você vai fazer uma selfie Para Emerson e vai dizer assim Emerson Te quero Te amo Te amo Te quero Pode falar também em espanhol Mesmo sabendo que você não é mais Ainda ganha um cantor ainda de graça, né? Aplausos Ainda leva um cantor pra casa 10 horas e 58 minutos O que a gente tem hoje em Emerson? Olha, Marcinha O ano mal começou, né? E você já está cheio de contas, de dívidas pra pagar Quem não tem dívida e contas, hein? E principalmente o material escolar Quem tem um monte de filhos como a May também Quem tem um monte de filhos como a Elinilza Elinilza tem três filhos, Elinilza Três filhas, né? É, três filhas Pois é O programa agora, junto com o Variedade Salmo 91 Pensando nessa sua dificuldade que você está enfrentando e está passando Vão lhe dar, é isso mesmo Um voucher, um vale compras no valor de 500 reais, Márcia Valor de 500 reais pra você comprar todo o material escolar que você precisa Você está precisando? É muito fácil concorrer nesse vale compras Vá agora mesmo na nossa página no Facebook do programa agora E vai curtir lá e marcar três amigos Não pode ser contas fakes Você pode deixar o seu... Ah, e tem que deixar o perfil aberto, tá bom? Olha, e é válido pra comentar quantas vezes quiser Só não pode repetir os nomes, por favor Tem gente repetindo, não está valendo, tá bom? Então não perca tempo dessa mega promoção E o sorteio será no primeiro dia de fevereiro, Márcia Você é assediado do intervalo, né? Você viu aí? Pessoal, manda a gente, a gravata do outro A pessoa se aproveita do pôr, coitadinho Pronto, né? Então, meu Deus do céu 11 horas em ponto Você que está aí do outro lado Tem muito mais promoção no nosso programa da comunidade Hoje é quinta-feira Tá assim, olha, de promoção Tem ingresso pra festa Tem baú do rock Daqui a pouco a gente vai trazer tudo isso pra você que está aí do outro lado, viu? Mas antes disso, vamos falar do nosso Jornal em Tempo Você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade Olha só as notícias de hoje que a gente traz pra você É manchete no Brasil inteiro Nós não poderíamos deixar de comentar Todo mundo que tem rede social falou Eu também falei Todo mundo falou É o assunto É o assunto do dia desde ontem Ontem todos estavam falando disso O dólar hoje já caiu 4 pontos De ontem pra hoje O dólar caiu, se eu não me engano Antes de ontem o dólar estava 3,37 Ontem estava 3,34 Hoje já estava 3,31 Acabei de receber aqui a notificação do Sávio 3,31 reais Pra você ver como Essa pessoa Influencia na economia do nosso Brasil Mesmo fora da política Luiz Inácio Lula da Silva Foi condenado por unanimidade A sentença do juiz Sérgio Moro De primeiro grau Foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal E ainda aumentada Ele tinha sido condenado a 9 anos de prisão E foi aumentado pra 12 anos de prisão Segundo os desembargadores do Tribunal Regional Federal Brasil já dá sinais aí De melhorar essa situação política Melhorar a situação econômica Só com isso aqui E sabe por que isso faz tanta diferença? Porque internacionalmente Todo mundo considera Que um país com uma força judicial Um país com uma força judicial Um país com decisão judicial Um país que mantém as suas leis Rigorosamente cumpridas Ele também tem força política E também pode ser acreditado A oitava turma Manteve a decisão do juiz Sérgio Moro E ainda aumentou a pena de 9 anos e 6 meses Para 12 anos de prisão E a decisão do acordo Deve ser publicada até a próxima semana Porque demora um pouquinho Pra poder ir pra publicação Do diário oficial Os recursos Cabe recurso dessa decisão Cabe recurso para o próprio tribunal Ou para instâncias superiores O que deve ainda adiar Por tempo indefinido A questão do direito ou não De Lula concorrer A presidência da república E sob uma eventual ordem de prisão Lembrando que já tem muita gente contestando Por que os outros já estão presos E ele ainda não está preso Isso aí vai caber, claro A poder judiciário E entender que existem motivos Para poder levar o Lula Para dentro da prisão Nós já discutimos aqui A situação das prisões provisórias Prisões preventivas Que existe aquela prisão Que caso aquela pessoa Que está ali sendo alvo Está denunciado em um processo criminal Naquele caso Se ele está atrapalhando Dificultando Está coagindo testemunhas Atrapalhando o trabalho Do poder judiciário Aí nesse caso aí A polícia toma O poder judiciário Toma a decisão De levar esse réu Para a cadeia De colocá-lo preso De tirar da sociedade Para poder ficar preso Ainda não entenderam Que o Lula É uma ameaça Creio eu Mas a gente já viu aí Que ele pode não ser Uma ameaça direta ao processo Mas é uma ameaça A economia do nosso país É uma ameaça política Do nosso país E infelizmente Preciso dizer isso Porque a gente não pode ver Um homem que durante um depoimento Acusa a falecida Ele chegou a dizer Para Sérgio Moro Que a esposa dele Que estava negociando Triplex Ela já falecida Isso todo mundo ouviu Ninguém pode dizer Que não foi E a gente não pode Acreditar na integridade De uma pessoa como essa A gente já vê repercussões Positivas na nossa economia Com a influenciação do dólar Com a influenciação da bolsa Só porque o poder judiciário Manteve a decisão De Sérgio Moro Que foi eleito pela revista Times Como uma das pessoas mais influentes Aí em 2017, 2016 Então pronto Já falei tudo Confira agora Os nossos destaques Do programa de hoje Do programa da comunidade A gente vai trazer para você Na nossa ronda policial Do programa Vendedor de Verduras É assassinado Com três tilos Na noite de ontem Foi lá no Dom Pedro Centro-Oeste da cidade Agora se você acredita Que esse vendedor de verdura Ele era só o vendedor de verdura É aí que você se engana Que segundo as primeiras investigações Ele já era um traficante E acabou que essa ordem Veio de outro traficante Que tinha ponto de drogas Então supostamente Foi uma disputa Por ponto de tráfico de drogas E o mandante desse crime Ao que tudo indica No primeiro momento É o traficante conhecido Como Lobo Maui Que atua ali na área Olha, a gente também traz hoje Duas apreensões de drogas Que iriam para fora do estado Nove quilos de maconha Do tipo skunk Que estavam escondidos Em um sofá Em uma embarcação No porto de Manaus E esse entorpecente Ia diretamente Para Belém do Pará E a gente vai trazer Para você ainda Entorpecentes Escondidos Em um ar-condicionado No aeroporto No aeroporto internacional Eduardo Gomes Sabe para onde Essa droga aqui ia Ia para Curitiba Mas aí quando a polícia Passou Esse ar-condicionado Que foi despachado Pela esteira É bom que se lembre Verificou que dentro Desse ar-condicionado Tinha ali Alguns objetos Que não condiziam Com a estrutura Do ar-condicionado Quando abriu Achou aqueles tabletes ali De entorpecente Que você está comprando Lembrando que nossas malas Todas as nossas malas Passam por raio X Então a pessoa desembarca ali Manda pela mala Coisa que não deve mandar A polícia vai ver Que tem coisa errada ali E vai abrir Não adianta Se é segurança do voo Isso aí está acima De qualquer lei de privacidade A gente está falando De vidas que estão ali Sendo transportadas Então a gente vê aí Mais uma ação Da polícia federal E mais um corajoso Tentando mandar drogas Para fora do estado Olha Márcia E hoje pela manhã Um tiroteio No bairro da Raiz Um trabalhador Foi atingido No momento que ele Descia de um ônibus Ele foi alvejado Com um tiro nas costas E encaminhado para o hospital João Lúcio Suspeito Perseguia um outro homem Que chegou a ser baleado No braço E fugiu Você vê aí né Pela manhã Tá uma tristeza Olha eu vou falar uma coisa Para você Não basta mais você Não se meter em encrenca Você também tem que estar Bem longe da encrenca Como é que você descobre Onde está acontecendo Coisa errada Não tem como O homem estava desembarcando Do ônibus Para ir para o trabalho E levou um tiro Nas costas Está sendo atendido Lá no hospital E pronto socorro João Lúcio Pereira Machado E outro O outro Que supostamente Estava sendo realmente O alvo dos disparos Foi alvejado Com um tiro no braço Conseguiu correr Conseguiu fugir E o que estava atirando Também fugiu Enquanto isso O trabalhador está lá no hospital Recebendo atendimento Vamos lá Vamos continuar Com nossos destaques A gente vai trazer para você Acusados de matar O ex-vereador Everaldo Batista São transferidos Para o presídio de Parintins E olha Eu vou dizer para você Falei aqui no programa Que tinha conversado Com o Tadeu de Souza Que tinha Nesse angu aí Tinha caroço Viu? Nesse angu Tinha caroço Porque supostamente A linha de investigação Quanto a execução Do Everaldo Batista Do ex-vereador Lá de Parintins Está tomando outro rumo Está se saindo Da linha de latrocínio Para a execução Supostamente o latrocínio Foi uma máscara Que foi feito Foi uma Foi fraudada Supostamente Supostamente Mas a polícia Segue investigando Pensa que É latrocínio Deixa para lá Não A polícia vai investigar Para entender direitinho O que está acontecendo E esse é um destaque Que a gente vai trazer De Parintins E vamos mudar um pouquinho De assunto Porque hoje É quinta-feira Coisa boa Quinta-feira São mais dicas Hoje tem O Agora Tô chique É isso que eu ia falar Sobre moda de carnaval Márcia Tem moda de carnaval Sim As pessoas tem que andar Arrumado nesse período Não é? Tem que ir arrumado Tem que ir alinhado Também Tem outra gata Por aqui Além de mim Obviamente Estou aqui Dando o ar Tem uma outra gata Aqui Pantera A Maylin Menezes É a rainha do carnaval Aqui está 2017 Mas não é de 2018 Ela foi eleita agora A rainha do carnaval De 2018 Não é isso? Isso Né? É isso Cadê? Cadê Jean? É isso mesmo É isso né? É Maylin Maylin Que nome É esse mesmo o nome dela? É nome de rainha mesmo Né? É nome de rainha E a gente vai trazer Para você do nosso quadro Agora Tô Chique No programa de hoje Porque chega Chega Vem 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 Chega Porque está no ar O nosso Agora Dessa quinta-feira A gente começa o nosso programa Da comunidade Falando daquele assunto Que a gente não pode deixar De mencionar Porque é influência Das nossas características regionais Que é a questão da cheia E nos próximos meses Serão de muitas chuvas E chuva aí Acima da média Aqui no Amazonas Por causa do fenômeno Laninha E a informação deixou As autoridades Muito preocupadas Viu Emerson? E a defesa civil do estado Né? Decidiu lançar Um plano de contingência Enviando embarcações Para o interior do estado Né? É o que a gente vai acompanhar Na reportagem Tempo nublado É sinal de chuva A cada vez que isso acontece O nível do rio sobe Ainda no final do ano passado A Amazônia registrou O laninha Fenômeno natural Que causa chuvas Mais frequentes Aqui na região E de acordo com os meteorologistas Elas devem ficar Acima da média Nos próximos três meses O sistema de proteção Da Amazônia Faz o monitoramento Da região Via satélite E tem acompanhado A intensidade das chuvas Chuvas acima da média Na estação chuvosa O que representa Uma certa preocupação Porque já chove bastante Na estação chuvosa Né? Esse fenômeno É um fenômeno conhecido Né? Mas de qualquer maneira A gente precisa Ficar sempre atento O Serviço Geológico do Brasil Está cauteloso E diz que é preciso esperar Como os rios Vão se comportar Nos próximos dias Para saber Se a cheia será grande A consequência do fenômeno Laninha É a grande quantidade De precipitação Acima da média Se realmente acontecer A gente tem que dever A distribuição dessa precipitação Quando ela vai ocorrer Se vai ocorrer concentrada Se vai acontecer Distribuída Para aí sim A gente vê o impacto Que vai ocorrer Em relação a níveis de rio A Defesa Civil do Estado Apresentou um plano De contingência Para a cheia O primeiro passo Foi enviar para municípios Das Calhas do Purus E Médio Solimões Duas embarcações Cada lancha Tem capacidade Para dez pessoas Elas vão ajudar Numa eventual cheia Acima da média Atuar na resposta Ao desastre Levando mantimentos Alimentos E transportando também As famílias Que poderão ser afetadas Por essa situação De desastre Se ocorrer em 2018 Hoje o Rio Negro Está com 22 metros E 15 centímetros No mesmo dia Em 2012 Na cheia histórica O nível estava Com 23 metros E 24 Mais de um metro De diferença Mas quando se trata Da natureza Tudo pode acontecer No ano passado A enchente afetou Mais de 60 mil famílias Aqui no Amazonas E 39 municípios Ficaram em situação De emergência 11 horas e 11 minutos É uma preocupação Tem que ficar alerta Completamente alerta Você que mora aí Nessas regiões Que sempre alagam Porque a chuva Não está para brincadeira Não A chuva não está para brincadeira Tem muita gente Sentindo friagem O que para o amazonense Para a gente Que está aqui no Amazonas É uma situação Extremamente inusitada No nosso tempo No nosso clima Mas a gente precisa Ficar em alerta Pelo seguinte Óbvio que a gente Não tem como evitar isso É uma reação natural Do nosso clima Do nosso meio ambiente Que é a cheia Então não tem como evitar Agora o que a gente pode É minimizar esses estragos Minimizar esses danos Para as famílias Ribeirinhas Para as famílias Que estão nos municípios Do nosso interior Que são castigados Pela cheia E aí a gente não pode deixar De falar de São Gabriel Da Cachoeira Que é uma das Dos municípios Que são castigados Boca do Acre Que é um dos municípios Os primeiros O primeiro município Que sofre com a vazante E é o primeiro município Que sofre com a cheia Então a gente precisa Mencionar esses municípios E principalmente Já aqui elogiar Essa antecipação Da defesa civil Que já se antecipa Que já toma As medidas preventivas E cautelosas Para poder atender Essas pessoas Levar água Levar a madeira Para fazer as marombas Para poder fazer as pontes Para poder cuidar Dessas pessoas Essas pessoas terem Passado por esse tempo Mais essa cheia Com divinidade São 11 horas e 12 minutos Vamos trocar de assunto Vamos, vamos sim Minha amiga Vamos chamar qualidade de vida Vamos chamar o Valdir Que traz dica para a gente Do hipermeno Fala aí Valdir Alô Marcia Estamos de volta Para falar do hipermeno E hoje eu quero falar Com você que é mulher Com você que é vaidosa É Eu vou trazer agora O depoimento da dona Sônia A dona Sônia Ela tem diabetes Ela toma hipermeno Há dois anos Tem mais de 60 anos de idade E vejo que ela fala A respeito do hipermeno Quando a pessoa Faz uso contínuo Dona Sônia O uso diário do hipermeno Rejuvelece mesmo? Rejuvenesce Muito, muito Rejuvenesce E olha Eu tenho mais algo Para dizer principalmente Para as mulheres Que nós somos muito vaidosa Que ele rejuvenesce Até a pele da gente Eu tenho de 62 anos Estou aqui, olha Linda e maravilhosa Para passar para as mulheres Que querem também ficar bonito Querem ficar com saúde E força Assim que meio estou Isso é hipermeno É resultado garantido Porque o hipermeno Faz tudo isso pela pessoa Porque na verdade Quem combate os problemas É o seu próprio corpo O seu próprio organismo Quando você tem boa circulação O seu próprio corpo Combate os problemas Compre o seu hipermeno Agora na promoção Dois frascos por 100 reais Ligue agora E receba em casa 99430-4664 99430-4664 A loja fica ali Na Floriano Peixoto Número 215 No centro de Manaus Olha só São 11 horas e 14 minutos Você que está aí do outro lado Acompanhando o nosso programa Da Comunidade Gosta de uma festa Gosta de um bom de um rock Tem dica para você aí Primeiro baú do rock do ano Roda aí Nesta quinta Tem a primeira edição do ano Do baú do rock Do porão do alemão Com especial U2 E Duranduran Uma viagem trazendo o melhor do U2 E Duranduran Com a banda Rockaholics E mais DJs Fernando Araújo e Cybernet Comandando os telões do porão Durante a noite Sorteio de tatuagens do Tatu Clube Baú do rock A primeira do ano Nesta quinta Dia 25 do porão do alemão Informações 3239-2976 Apoio SBT em tempo E eu já estou aqui recebendo O DJs Cybernet DJs Fernando Araújo Tudo bem meninos? Tudo bem Tudo bem Primeira edição do ano O ano passado foram seis edições Do baú do rock Lá no porão Exato O baú do rock começou em julho Então toda a última quinta De cada mês A gente está fazendo uma edição Toda vez que eles vinham aqui Conversar comigo Eu dizia E aí É a última edição do ano É a segunda Não Já está na terceira Marcia Se concentra Né Já estava mais ou menos assim Já estava na sexta Depois Aí a gente Vocês deram uma pausa Aí por causa das festas Fim de ano Mas já está começando Com o pé direito Exatamente A última foi dia 28 de dezembro Que a gente foi o recorde de público Imagina Foi a última do ano Realmente Do ano passado É ventula E agora a gente vai começar A primeira quinta de janeiro E a previsão É a gente fazer Doze festas esse ano Vai ser uma por mês E acabou Uma por mês A ideia foi Começou no ano passado mesmo Vocês tiveram essa ideia De fazer Foi a primeira edição Que foi em julho Em julho Antes disso Vocês não tinham pensado Do baú do rock Desde quinta-feira Não E aí deu muito certo Deu muito certo E a gente pretende fazer Em março Tentando trazer Uma atração nacional E julho No aniversário Do baú do rock Do rock Trazer outra atração nacional Daqui a pouco A gente já traz Isso Né? Vai atrás logo Uma atração Qual é a atração? Pode dizer? Pode A gente está pensando Em trazer A atração Que era dos anos 80 Silvinha Um blau blau Doutor Silvana Olha Todo mundo daquela época Que show Né? Agora gente Nós temos aqui ingressos Nós temos quantos ingressos Que eles trouxeram pra gente hoje? Cinco pares de ingressos Pra você Que está aí do outro lado E quer ir pro baú do rock Hoje Me deram aqui um pulsão de orelha Por exemplo Eu estava devendo Uma visita lá pro baú do rock Né? Você está devendo? Estou devendo Mas é porque eu tenho que comprar Uma roupa de roqueira Não é assim A gente não pode ir de qualquer jeito Eu não vou a Florida Porque não é de Havaí Havaí Não é? Né? Vale do Havaí Eu vou pro baú do Havaí Florida Agora pro baú do rock Eu tenho que ir de roqueira Eu tenho que entender direito Como é que fica nesse espírito roqueiro Pra poder representar esse espírito Na minha roupa Né não? O pessoal vai assim lá? Vai caracterizar? Vai algumas pessoas sim Mas a ideia do baú do rock É resgatar um pouco dos anos 80 e 90 Aquelas festinhas de garagem Que rolavam Naquela época Eu me lembro dessas festas Mas já foi pra cá pra década de 90 Né? Nos anos 2000 e tal Tinha festa de garagem Lá em casa E uma vez a minha mãe entrou Me tirou de lá pelos cabelos Eu pensei Você ainda era menor de tarde Não podia Pois é Agora pode curtir a vontade Pode curtir a vontade Olha só gente Começa que horas? A partir das 18 horas Já tem o happy hour De 18 às 21 horas O happy hour no porão E a festa em si Começa a partir das 22 horas A banda deve entrar À umas 23 e 30 Pra fazer o especial U2 e Durandurã Agora vão seguros E sabendo que na sexta-feira Vocês vão pro trabalho Nada de dizer Que dá com dor de barriga Não sei o que Porque o médico Não vai acreditar O empregador Não vai acreditar nisso Sejam fortes, né? Até 21 horas É free, né? Pra moçada Não pagar ingresso, né? A partir de 21 horas Aí já se paga o ingresso Mas quem tá lá dentro Fica lá dentro Exato Quem chegar a 9 horas É que vai ter que pagar o ingresso Isso mesmo O happy hour tem bebida em dobro Das 18 às 21 E quem já tá lá Não precisa mais pagar Pra entrar Já tem emenda logo Exatamente Muito bom isso aí, viu? Então toda quinta-feira Você sabe Agora em 2018 Você já sabe Que vai ter baú do rock Lá no porão do alemão E o Cybernet E o Fernando Estão aqui Pra justamente Trazer as informações Pra gente Trazer toda essa dica Obrigada, viu meninos? A gente que agradece E volta em todo mês Tá? Não tem problema não Pode deixar Você tem nosso talismã Da festa Eu vou pra lá Eu vou entrar a 9 horas Não vou pagar E no aniversário Você vai ter que estar lá Pelo menos no aniversário Pelo menos isso, né? Que vergonha isso, né? Pelo menos a gente vai Eu vou comprar minha roupa De roqueira Porque eu tenho que ir de roqueira Porque o legal da festa É você se produzir pra festa Lembrando que você Que tem do outro lado Tem cinco pares aqui Tô de olho aqui Olhando a minha lateral aqui De olho nos cinco pares Manda mensagem Pro nosso WhatsApp 994-21-7147 Assim é, Nilza O que a gente vai fazer? Manda selfie Dizendo Eu quero ir pro baú do rock No porão do alemão Que a gente vai escolher A foto mais legal Se veste preto Faz um negócio de roqueiro lá Porque não vai ganhar fácil Também não, né? Obrigada, viu? A gente que agradece Obrigada mais uma vez Obrigada, Nilza Muito obrigada, Nilza Por favor Emerson, é contigo Olha, daqui a pouco Nós vamos trazer notícias Do interior do Amazonas De Parintins Acusados de matar O ex-vereador Everaldo Batista São transferidos Para um presídio De Parintins E já existe Uma nova linha De investigação Então daqui a pouquinho No programa da comunidade Você vai conferir tudo isso Então vamos pro nosso intervalo comercial Daqui a pouco a gente volta Daqui a pouco a gente volta Tudo o mundo está Légate важно